Jô Moraes, Jô Moraes sempre E a bancada feminina também discute a programação do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A coordenadora da bancada, deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, disse que em ano de eleição o foco é a política. Nós queremos marcar como sendo uma programação que reforce a participação da mulher na política. Em segundo lugar, nós tratamos da agenda legislativa. O que é que nós queremos que esta casa aprove como uma homenagem às mulheres brasileiras pelo 8 de março. Em terceiro lugar, nós tratamos de algo muito importante. Foram relatados inúmeros incidentes que buscam, às vezes, desqualificar a ação das mulheres. E nós definimos que teremos uma campanha de tolerância zero contra qualquer atitude de discriminação. Não vamos admitir que no ano de campanha eleitoral, as candidatas mulheres sejam ofendidas pela sua condição de mulher. Jô Moraes é a nossa federal!